E aqui no Brasil, 100 milhões de reais vão ser investidos no programa de fortalecimento de guardas municipais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública antecipou o lançamento do programa de fortalecimento das guardas municipais após os ataques ocorridos em duas escolas do país. Inicialmente serão repassados 100 milhões de reais para a compra de equipamentos de segurança e contratação de novos guardas. Mas os prefeitos só vão receber o dinheiro se apresentarem projetos com foco na proteção da rede escolar. Já está previsto até a liberação de mais recursos, caso seja necessário. É o início de um programa que deve ser permanente, que é a segurança escolar. O Ministro da Justiça diz que o investimento nas guardas municipais faz parte do projeto de implantação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é unir as forças do governo federal com estados e prefeituras para combater de forma conjunta a violência. Estamos ampliando essas forças cooperativas com os estados, inclusive, obviamente, o Rio de Janeiro, para que nós possamos, com isso, enfrentar junto as facções. O ministro também se posicionou contrário ao uso de armas pelos guardas escolares. As pessoas treinadas, capacitadas, que têm código de ética, que têm acompanhamento, são as pessoas que devem portar armas. É uma questão que depende da análise de cada caso. Evidentemente, no meu mundo ideal, não existiriam armas na mão de ninguém.